Queridas alunas, queridos alunos, mais uma vez, olá! Esta é minha aula sobre o Antigo Regime, uma aula na qual eu usei dois quadros. Esse daqui é o primeiro, daqui a pouquinho eu vou passar também o segundo, tá? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre as principais características desse período histórico posterior à Idade Média, chamado Antigo Regime. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho de absolutismo, mercantilismo, sociedade estamental e colonialismo. Então, vamos para a aula. Muito bem. Bom, inicialmente, assim, é muito comum as pessoas ouvirem falar do Antigo Regime já na sua crise, né? Então a crise do Antigo Regime vai acontecer lá no século XVIII, então tem a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e tal, mas o que foi o Antigo Regime? Bom, o Antigo Regime é aquele momento da formação dos estados nacionais modernos na Europa. Então você vai ter aí diversos fatores modificando tanto a política, quanto a economia, quanto a sociedade e a cultura dos principais países europeus. Então quando a gente fala de Antigo Regime, a gente está falando principalmente da sociedade francesa, sociedade inglesa, aí depois Portugal, Espanha e outros países. O Antigo Regime, ele é mais característico, né? A gente pode defini-lo nessas características, nos países que mais tarde conseguiram formar colônias, portanto. Bom, falar um pouquinho do absolutismo. O nome já diz, né? Absolutismo é aquele momento da história no qual o poder dos reis, o poder dos monarcas europeus se tornou total, se tornou absoluto. Isso se deu principalmente em virtude da concentração dos poderes do estado nas mãos desses monarcas. Como que isso aconteceu? Quando você for tentar entender o absolutismo, pense em contraposição ao que eram as monarquias medievais. Como assim, professor? As monarquias medievais são caracterizadas por um poder descentralizado, por um poder pulverizado dentro dos principais reinos europeus. Ou seja, o rei medieval dependia de muitas alianças e acordos com os principais senhores feudais dentro do seu reino para poder ter algum poder. No caso da Idade Moderna, o advento do crescimento das cidades, do crescimento do comércio, do crescimento da burguesia no final, lá do período medieval, isso vai fazer com que os reis modernos consigam concentrar o poder do estado nas suas mãos. Então você vai ter uma ligação direta entre o crescimento do comércio e o fortalecimento do estado. Por quê? Porque pouco a pouco, o estado nacional moderno, veja, o estado é uma estrutura que permite o governo. Então, os estados vão pegar a França, por exemplo. O estado francês começou a ter mais condições de arrecadar impostos com esses impostos financiar policiamento, financiar exércitos nacionais profissionais, financiar fiscalização sobre o comércio. Então isso vai tornando possível que nesses principais países europeus começassem a circular a mesma moeda, começassem a ser aplicados os mesmos padrões de pesos, medidas no comércio. E isso tudo é chancelado pelo poder real, pelo poder do rei. O que isso vai ocasionar? Isso vai ocasionar um crescimento da burguesia. Porque para os negócios da burguesia, para o comércio, é interessante que tenha a mesma moeda dentro do reino. É interessante que se fale nas mesmas medidas dentro das diversas regiões do reino. Então é interessante para a burguesia essa proteção do poder estatal às suas atividades comerciais. Da mesma forma, os reis vão ser beneficiados. É por isso que a gente fala de uma aliança entre rei e burguesia. Não quer dizer que a burguesia ia lá no palácio do rei e falava, vamos fazer uma aliança. Até podia acontecer com grandes burgueses. Negócios ali combinados no palácio. Mas a verdade é que essa aliança é muito mais um fenômeno que vai se verificando e que é bom para o rei e que é bom para a burguesia também. Todos eles vão ter algo a ganhar com essa aliança. Tá, professor, mas o que aconteceu com a nobreza medieval? Ela foi eliminada da Europa? Pelo contrário. A nobreza que vem, que tem as suas raízes lá na Idade Média, ela vai permanecer na maioria dos reinos europeus com muito poder, inclusive. Mas esse poder vai sendo passado para as mãos do rei. Eles também podem ser beneficiados num certo ponto, porque você vai se lembrar que lá no final da Idade Média, a partir do século XIV, tem uma crise muito grande, revoltas camponesas, e esse exército do rei vai impedir que esse tipo de movimento se avolume e ameace as tradicionais estruturas de poder no campo. Então, sob um certo ponto de vista, a nobreza feudal, a nobreza do campo, ela vai manter para o rei essas regiões sob o seu controle. Vai arrecadar impostos que serão gradativamente, cada vez mais, direcionados para o poder central. É uma coisa de centralização do poder mesmo. E no caso da igreja? Você deve ter estudado que a igreja tinha um poder muito grande na Idade Média, um poder cultural, um poder que se transformava em poder político, e tudo mais. Veja, a igreja católica, no começo da Idade Moderna, continua sendo uma instituição extremamente poderosa na Europa. Durante a Idade Moderna, ela vai perder uma boa parte desse poder. Mas ela mantém um poder muito grande justamente em associação com esses estados nacionais cada vez mais poderosos, com essa estrutura estatal. É de se notar, por exemplo, que no fenômeno das grandes navegações, no qual navegadores fazendo os negócios da burguesia chancelados pelo poder do rei, colocam na vela dos seus navios uma cruz. Então está todo mundo meio participando desse poder. Todo mundo, todo mundo não. Porque a gente sabe muito bem. A gente está falando do rei, da nobreza, do clero. Está faltando o povo nessa equação, né? Mas a gente já fala dele. Muito bem. Crescente controle sobre a nobreza e o clero. É disso que eu estava falando. Então, dentro do absolutismo, você vai ter o crescimento do poder do rei e vai se espalhando em todos esses setores sociais. O poder do rei vai se acomodando e vai tomando cada vez mais para si o controle do Estado. Até você chegar, por exemplo, numa figura como o Luís XIV, da França, que disse O Estado sou eu. Eu sou a França. E outros reis famosos, absolutistas. Teóricos absolutistas. Esse daqui é um tema interessante dentro do tema do absolutismo. Quem são esses teóricos? Ué, são pensadores que escreveram obras, escreveram livros que vão, de alguma forma, tentar justificar esse poder imenso dos monarcas europeus. Alguns para cair nas graças dos monarcas, outros por dever de ofício ou coisa que o valha, como um bispo da igreja. Bem, vamos dar uma olhadinha nesses teóricos, né? Então, eu separei para vocês três teóricos aqui. Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. O Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, o famosíssimo Nicolau Maquiavel, escreveu uma obra chamada O Príncipe. Obra na qual ele separava, ele propunha a separação entre a moral, ou a moralidade, e a política. Para Maquiavel, o governante, que ele vai chamar de príncipe, deveria fazer tudo o que estivesse a seu alcance para manter o seu poder. Ele vai dizer, lá pelas tantas, dentro do seu livro, que para um rei, o ideal era ser amado e também temido, mas se isso não fosse possível, que então fosse temido. Ele vai dar conselhos práticos e nada condizentes com a moral cristã, tanto da época quanto de hoje em dia, mas ele vai dizer que tudo o que o rei tivesse que fazer para se manter no poder seria lícito, porque ele tinha mais a que continuar mantendo esse poder. Existe uma frase atribuída a Maquiavel que é Os fins justificam os meios. Mas que eu saiba, ele nunca disse essa frase, se bem que ela, de certa forma, resume muito bem uma parte desse pensamento principal dele. Outro, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã. Nesse livro ele vai citar, então, o terrível monstro bíblico que engolia tudo e a todos para comparar esse poder irresistível ao poder do Estado. Tanto que na capa do livro você tem a imagem do rei, o corpo do rei formado pelas pessoas. Na verdade, o Thomas Hobbes vai dizer que o rei, ele é necessário na sociedade. Uma frase do Thomas Hobbes muito famosa é O homem é o lobo do homem. Então ele propõe, Thomas Hobbes, propõe que as pessoas, elas não conseguiriam viver harmoniosamente em sociedade a menos que houvesse um rei absolutista detentor de todos os poderes e que fizesse a regulação impedindo que as pessoas se destruíssem umas às outras como lobos destroem as suas presas. Então o homem seria o próprio lobo, o próprio predador do próprio homem. Esse é o argumento do Leviatã. A gente pode falar aqui numa questão de um contrato social. Então as pessoas abrindo mão desses seus direitos totais, deixando todos os direitos, todo o poder na mão do rei que seria então necessário. O Jacques Bossuet, que é o bispo católico que eu estava falando agora há pouco, ele escreveu uma obra chamada Política Segundo as Sagradas Escrituras. Bom, aí por aí você já vê qual era o argumento dele. O Jacques Bossuet defendia uma teoria chamada Direito Divino dos Reis. Uma das frases famosas dessa teoria é que o trono do rei é o trono de Deus, ou seja, desafiar o rei significaria desafiar os desígnios de Deus, um pecado terrível. Ou seja, Jacques Bossuet está propondo que o poder do rei é de origem divina. Não, atenção, não que o rei seja um Deus. Isso dentro do cristianismo é inadmissível, claro. Mas que o rei seria um representante de Deus na Terra. Então o poder do rei seria uma coisa intocável. Seria uma coisa dada por Deus. Certo? Então, temos aqui o absolutismo. Vamos falar um pouquinho do mercantilismo agora. Bom, o mercantilismo ele seria o quê? Ele é a política econômica dos reis absolutistas. É a maneira pela qual esses reis modernos vão tentar administrar o seu Estado. Então você vai ver que eu coloquei aqui em vários lugares objetivo, objetivo. Por quê? Porque dentro do mercantilismo, o mercantilismo também pode ser encarado como a primeira fase mais nítida do capitalismo no mundo ocidental. É a primeira fase do capitalismo. Capitalismo mercantil. Então, é uma intenção de obtenção de lucro, realmente. Ah, professor, mas todo mundo quer lucro. Os romanos queriam comprar e vender mais caro e tal. Não, eu sei. Mas acontece que na Idade Moderna, o Estado Nacional, chefiado por um rei com toda uma estrutura financiada pelo dinheiro e dos impostos. Isso é uma coisa mais configurada na direção do que nós chamaríamos mais tarde de capitalismo. Então é daí que vem a especificidade do mercantilismo. Tem aqui as quatro características clássicas, as quatro características básicas do mercantilismo que você tem que saber e tem que dominar. Então a primeira delas é o metalismo. O nome já diz. O metalismo é o desejo, o objetivo que se buscava na época que era de acumular metais preciosos, sobretudo ouro e prata. O metalismo, ele vai, por exemplo, estar por trás desse desejo de portugueses e espanhóis por minas de ouro e prata na América e assim por diante. Por quê? Porque era mais interessante acumular, entesourar, acumular metais preciosos do que o dinheiro em si. O metal precioso valoriza com o tempo e ele era indicado quanto a quantidade de ouro, a quantidade de prata, ela era um indicativo da riqueza de um país, muito mais do que ativos de moedas circulantes ou coisa que o vale. Sem falar que muitas das moedas usavam esses metais preciosos na época também. Protecionismo. Você não vai encontrar como protecionismo alfandegário. Por quê? Protecionismo é uma coisa que existe no comércio atual. você pode falar de protecionismo de países europeus como a França em relação à agricultura ou coisa que o valha. O que é isso? É quando um Estado Nacional trabalha protegendo, defendendo a produção nacional. Então, veja, um comerciante francês ele vai pagar impostos para o rei da França. Claro que o rei da França vai defender esse comerciante francês contra quem? contra comerciantes ingleses, contra comerciantes portugueses e assim por diante. Como é que você defende o seu produto, o seu produtor nacional, o seu burguês nacional? Atrapalhando o produtor, atrapalhando o burguês estrangeiro. Quando o burguês estrangeiro vem vender dentro do seu país, você cobra uma tarifa, um imposto de importação na alfândega, ali na fronteira comercial dos países. isso faz com que o produto estrangeiro entre artificialmente mais caro dentro do teu país, fazendo com que a tua população prefira comprar dos produtores, dos vendedores nacionais. Na teoria é assim que funciona. Então você torna o produto estrangeiro artificialmente mais caro para que consiga vender mais o produtor nacional que vai pagar os impostos para o rei que está fazendo isso. basicamente é isso, é sacanear o comerciante estrangeiro com impostos pesados para que as pessoas comprem daquele que vai te pagar os impostos que é o produtor que é o burguês nacional. Balança comercial favorável é um conceito mais fácil de entender porque aquilo que se compra é aquilo que se vende ou no caso dos países aquilo que se importa aquilo que se exporta eles determinam uma diferença então exportou mais se um país exporta mais isso quer dizer que ele está vendendo para o exterior e está entrando dinheiro ótimo quando um país importa mais ele está importando produtos portanto está pagando seu dinheiro está saindo do país e isso é ruim é muito simples então o objetivo é exportar mais do que importar para ter lucro que é um nomezinho bacana para lucro aqui dos países é superávit uma balança comercial entre o que você importa e o que você exporta ela tem que ser favorável ao seu país se você é um rei absolutista que se preze tá você vai incentivar isso das mais variadas maneiras colonialismo o colonialismo é o objetivo de estabelecer colônias o que são colônias? são regiões periféricas que serão dominadas serão conquistadas serão enfim exploradas por um país europeu no caso Portugal Espanha Inglaterra França e outros países baixos países que conseguem fazer isso eles têm uma vantagem por quê? porque a colônia ela é uma região desprivilegiada nesse comércio a colônia foi vamos pegar o Brasil por exemplo o Brasil foi criado por Portugal o que nós chamamos de Brasil não a terra dos indígenas não o Pindorama mas o Brasil foi criado pelos portugueses então as regras portuguesas valerão no Brasil daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre pacto colonial vamos entrar mais nesse assunto mas basicamente uma colônia é uma região que compra coisas caras do teu país e vende coisas mais baratas então você que é o país europeu que criou a colônia você só vai explorando e lucrando em cima da colônia e os colonos não tem muita escolha então eu vou fazer assim eu vou apagar esse lado aqui do quadro vou passar um pouquinho sobre o pacto colonial falar bastante desse assunto e eu já volto muito bem então vamos para o final da aula falar um pouquinho da sociedade estamental e aí sim do pacto colonial o que é sociedade estamental? veja isso daqui é uma permanência do tempo da idade média que vai se transformando ao longo da idade moderna mas muito devagar então uma sociedade estamental é uma sociedade marcada por pouca mobilidade social é uma sociedade que também tem a sua divisão com base no nascimento ou seja dependendo da família na qual a pessoa nasceu e aquela é a posição social que ela vai poder exercer a sua vida toda a gente tem na sociedade estamental clássica do antigo regime três estados já vem desde a idade média assim com o primeiro estado composto pelo clero os membros da igreja o professor mas ninguém nasce na igreja que negócio é esse? calma porque o clero católico da época ele pode ser dividido de muitas formas mas uma delas é alto clero e baixo clero o alto clero são as vamos dizer uma elite dentro da igreja né papa cardeais arcebispos as pessoas que comandam os rumos da igreja e essas pessoas sempre vinham da nobreza era quase impossível você ter alguém membro do alto clero vindo de uma posição social mais baixa então é como se esse teu nascimento numa família nobre etc ele ainda se mantivesse dentro do clero a novidade justamente é que alguns membros do clero poderão começar a vir de grandes famílias no terceiro estado mas eu já falo disso o segundo estado segundo estado se mantém desde a idade média também segundo estado é representado pela nobreza aqui nesses dois casos o que você tem é a palavra privilégios então primeiro estado e segundo estado clero e nobreza não pagavam impostos o que era uma grande ajuda e eles usufruíam aqui na sociedade do antigo regime na sociedade moderna usufruíam de um certo apoio por parte dos monarcas principalmente nos países que a gente está falando aqui os clássicos né França e assim por diante então eles tinham muito privilégio e muito poucas obrigações que não é o caso do terceiro estado o terceiro estado é formado pelo que seria o povo as pessoas que trabalham e que de fato sustentam com o seu trabalho a sociedade isso na idade média era mais fácil de você visualizar como uma coisa um pouco mais homogênea nunca homogênea de verdade mas um pouco mais fácil de você agrupar na idade moderna aqui no antigo regime é interessante você lembrar que nesse povo nesse terceiro estado estão incluídos burguesia e o resto das pessoas sendo que a burguesia ela também não é uma coisa só você vai ter grandes burgueses pessoas muito ricas ligadas principalmente ao comércio das especiarias no oriente outras atividades tráfico de escravizados essas pessoas podem até ter vão ter ao longo da idade moderna entre os séculos 15 e 18 alguns dos seus membros entrando para o alto clé você também tem médias burguesias e pequenos burgueses que são pessoas muito menos milionárias pessoas e num certo sentido até bem mais simples mas de toda forma a burguesia se destaca ela vai se descolando do resto do que a gente chama de povo do povão que é o pessoal ali da trabalhadores braçais do campo trabalhadores braçais da cidade carregadores estivadores enfim assim por diante os burgueses são as pessoas ligadas ao comércio e tanto os pequenos burgueses quanto os grandes milionários burgueses terão seus negócios cada vez mais facilitados pelas ações do rei como a gente falou no começo da aula para terminar o pacto colonial sim o colonialismo é uma característica do antigo regime por quê? porque os países europeus que puderem certamente terão colônias certamente dominarão regiões periféricas periféricas para eles bem entendido na visão europeia da época regiões menos importantes regiões cheias de pessoas que não são europeias não são cristãs então eles vão estabelecer colônias na África na Ásia mas sobretudo na América essas colônias que serão marcadas por exploração econômica e dominação política então são regiões que vão servir como saco de pancada no comércio europeu por quê? porque elas vão conseguir produzir matérias-primas gêneros tropicais produtos tropicais como açúcar como tabaco como algodão e esses produtos serão vendidos exclusivamente para as suas metrópoles pegar o exemplo do Brasil de novo então o Brasil colônia era obrigado a negociar os seus produtos com Portugal a sua metrópole então é uma relação de monopólio é uma relação de exclusividade as colônias espanholas pegar aí a Argentina como exemplo México negociavam somente os seus produtos com o México é perdão negociavam somente os seus produtos com a Espanha então isso fazia com que os preços praticados fossem determinados pelos compradores o que sempre vai fazer com que esse preço seja jogado para baixo é claro então esses produtos são menos valorizados ah produtos metais preciosos eles são muito mais valorizados sim no caso dos metais preciosos a relação é bem diferente e eles vão ser praticamente a sua totalidade abocanhados pelos estados europeus principalmente Espanha Portugal aqui no caso do Brasil Espanha no caso do México do Peru e do resto da América Latina os metais preciosos estão aqui porque eles são negociados da colônia para a metrópole mas de uma forma diferente não é nem de longe a mesma coisa do que a madeira do que enfim os produtos tropicais os produtos coloniais por excelência metais preciosos vai tudo para a metrópole praticamente e o que a metrópole negocia com a colônia essas mesmas matérias-primas transformadas aqui tem gente que coloca industrializar produtos industrializados não é interessante porque a gente está falando da idade moderna quando a revolução industrial ainda não aconteceu então você não tem fábricas o que você tem são oficinas de manufatura na Europa que vão sim transformar esse algodão em tecido transformar essa madeira em imobiliário etc mas a gente fala manufaturados é um termo um pouco mais correto então a colônia negocia produtos mais baratos tira a exceção dos metais preciosos que não tem nem negociação praticamente e ela recebe os colonos compram esses produtos transformados e portanto muito mais valorizados aí os meus alunos perguntam assim mas professor então eu não quero morar se eu fosse colono eu ia embora da colônia por que os caras não vão embora da colônia a vida na colônia ela é uma vida muito mais simples você não vai ter durante muito tempo nas colônias uma classe média significativa as classes médias são as pessoas que tem essas ideias ah eu quero eu veja na colônia que você vai ter durante muito tempo vamos dizer o dono da fazenda e o peão que trabalha para eles para não mencionar os escravizados claro então o dono da fazenda vai embora da colônia por que? ele está vivendo muito bem ele está ganhando rios de dinheiro ah tudo bem o que ele negocia é mais barato mas é tanta quantidade que para essa família do senhor de engenho ou do dono da mina coisa que o valha para essa família não importa eles não vão embora da colônia eles estão enriquecendo loucamente e por que que o colono por que o povo não vai embora não vai embora porque não pode né e além do mais se você é uma pessoa pobre na colônia por mais que seja branco por mais que você não tenha esse fator da pele para te atrapalhar lá na Europa você é pobre e se você é pobre na colônia o que que vai acontecer quando você for embora lá para Portugal por exemplo você é um pobre estrangeiro ainda por cima então não adianta não dá para fugir disso pelo menos no tempo da colônia era bem difícil ok queridos e queridos eu acho que por isso era hoje eu espero que vocês tenham gostado da aula se vocês gostaram por favor curta essa aula ajuda muito o trabalho da gente compartilhe se inscreva no canal se você ainda não é inscrito isso realmente é um incentivo para continuar com esse trabalho mas por hoje por hoje era só fiquem bem um abraço e até a próxima a próxima Mãe!